E aí galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui moleques e olha só cara GTA San Andreas, pra você que assistiu o vídeo aqui no canal, com ele simplesmente lindo, com os gráficos extremamente atuais Dessa vez você tá vendo com um gráfico, apesar que eu tô jogando no Playstation 4, sinceramente eu não sei se tem muita diferença no Playstation 2 Eu acho que só tem uma melhoradinha, digamos assim Negócio é o seguinte galera, a gente vai fazer algo bem bacana, inclusive eu fiz no Playstation, no GTA 5 Vamos seguir a ambulância do GTA SA, o San Andreas, o tão aclamado San Andreas Bom, deixa o seu like, é muito importante, compartilha o vídeo se possível E se você quiser, assistir lives do Dinah, talvez GTA San Andreas ou GTA 5, mods e outros jogos Aqui na descrição tem o link da minha página no Facebook, eu vou começar a fazer lives lá, beleza? Então, é importante que você siga ou curta a página, não sei, se você preferir Então vai lá, no final do vídeo ou agora, não sei Curte a página, volta pro vídeo e vamos ver essa parada aqui Bom, o negócio é o seguinte, no GTA 5 tem como você chamar a ambulância pelo telefone, né? Você liga pra ambulância e ela vem Aqui, a gente vai ter que fazer diferente Eu não vou ficar procurando uma na rua loucona Eu vou matar um pedestre Tá ligado que tem até um memezinho, né? Eu tô perdendo massa muscular ali Tem um memezinho, né? Que é do GTA San Andreas Que a ambulância do GTA San Andreas é tão boa que ela atropela, mata o cara E reviver... pra reviver... Pra reviver ele de novo, mano Então você tá ligado que a ambulância aqui, diferente do GTA 5 Ela... o cara pode tá morto E os caras vão lá, revive... Eita caçamba Revive eles Revive o cara E depois atropela, revive de novo O bagulho é louco, mano Então é o seguinte Eu vou matar um cara aqui, tá chovendo Não tem como mexer no tempo, etc Vou matar um cara aqui Pra não chamar muita atenção da polícia Cara, eu tô perdido nos comandos, velho Porque faz tempo que eu não jogo E é bem diferente do GTA, mano Caraca Caraca, tem uma polícia aqui Pera aí, eu vou chamar a atenção da ambulância Tem muita polícia nesse jogo Ó, galera, a ambulância chegou aqui, ó Só que a polícia tá atrás de mim Eu tenho que tomar cuidado, mano Vamos atrás, vamos atrás Cara, eu não sei se tava bugado Mas ela não tava... não tava vindo, mano Simplesmente não tava vindo Ela tá com a sirene ligada Vai atropelar uma galera É óbvio Olha aí, ó Vamos ver se... Mano Pera aí, pera aí uma parada aí Pera aí Tava desligando o som aqui Senão o som ele não vem Ele é tipo... É com atraso essa placa de vídeo minha Aqui é uma bosta, velho Vou comprar uma nova Vamos lá, vamos atrás da ambulância Tá loucona, rapidona Se eu tomar cuidado Eu posso bater num carro e... E... E cair e ela simplesmente sumir, mano Então vamos lá Ela vai trocar... Opa Ocorrência aqui, ocorrência Pera aí, meu CJ Ela atropelou Ela atropelou Ela atropelou o cara Olha lá, ó Simples verde Tem outro, não vai deixar não Tem outro, tem outro Caraca, velho Olha que loucura, irmão Deixou o paramédico lá atrás, velho Que loucura, mano Essa ambulância É a ambulância, velho Vamos lá Mano, ela deixou o... O pilantra deixou o outro paramédico Pra trás, cara Caraca, velho No início do vídeo Eu tava com a barra de músculo ali cheia Agora já tá... Você fica sem comer aqui Abaixa rapidão, mano Ó Nossa, mano Pera aí, calma Vamos ver pra onde ela vai Pô, nessa... Nessa brincadeira aí A gente chegou a ver ela Atropelando uma pessoa E... Curando, velho Beleza Vamos ver pra onde que ela vai Vamos ver pra onde a ambulância vai Mano, o trânsito do GTA San Andreas É o pior que eu já vi Em toda a minha vida O bagulho é bizarro, mano Não sei se você já jogou aí recentemente Mas eu não sei Parece que o carro ele spawna Ele dá um respawn Assim, quando você tá virando uma curva Ele aparece e chega um carro Você não... É muito complicado, mano Nas rodovias ali de Las Venturas, cara Você ficar um pouquinho Você tá correndo Você reduzir um pouquinho Venha um caminhão E te regaça, mano Você atropela Ó Pelo menos dá uma desviada, né Mas ela saiu da cidade, mano Ela tem que ficar lá na cidade Mas beleza Qualquer coisa eu dou um corte aqui Olha só Olha só, mano A ambulância é muito louca, cara É mais louca que o... Que a polícia, velho Sério A ambulância que a gente joga mais louca Ó lá, tá vendo o... O trânsito loucão Já atropelou um cara ali Vou dar um corte aqui Vamos esperar ela A não ser que tenha alguma coisa louca aqui, tá ligado Mas eu vou ter que esperar ela entrar na cidade, mano Aqui provavelmente não vai acontecer nada A sirene tá ligada, loucona aí Da... Do baena Vamos atrás Ó, atropelou um cara Meu Deus Ela atropelou... Ela atropelou um cara de moto ali, velho Ó, vai passar por cima desse também Quer ver? Ó, 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 ó Nossa É o Nando Moura esse carinha aqui Não, não é O Axl Rose Tem um cara que é igualzinho o Nando Moura aqui, mano Não sei se vocês já viram já Bom, já... Opa Passou por cima, passou por cima Ela atropelou os caras aí pra curar, velho Ó lá, ó Caraca, Bula, você é muito louca, velho Ela atropelou os caras pra salvar, irmão O bagulho é louco, irmão E aí? Não vai, não? Vai, mas não? Parece que ela... Ela bugou, velho Como é que o pessoal tá na frente? Ela não quer passar por cima Tá um totózinho ali nela Mano, a câmera é muito ruim Pra você acostumar depois É bem diferente os comandos, cara Ok, mais não, galera Ai, ô doidão Olha o braço dele pra fora ali, ó Vai, cara Será que pifou a ambulância, velho? Pô, pegar outra de novo é tenso, hein, cara? Pra achar outra de novo O cara não quer ir mais não, mano Eita caramba Vai Deu pó no motor, velho Dela Vai, isso mesmo Ai, foi, foi Vai, vai Vai ser a última Última vez que a gente vai atrás, hein, galera Olha lá Olha, cara Que louco, mano Cheiradaço Os caras trabalham Olha isso Olha lá Ai, ai, ai A ambulância trabalha Cheiradona, mano Ó, vai ser a última O vídeo não ficar muito longo Vou fazer um novo com a polícia, galera Porque eu já cheguei a fazer um vídeo, né Seguindo a polícia do GTA Sandras Mas, tipo assim É... Acabou não acontecendo nada, tá ligado? Só seguir Mas Tem hora que você tá jogando Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, achei que ia passar direto Tem hora que você tá jogando E a polícia, ela Vai Tipo, tá atrás de bandido Aí acho que seria legal a gente ver O que ela faz, né, mano Já vi ali no Em Los Santos ali Tipo, os Os bandidos Lá dos balas É... Atirando assim Tá ligado? Por trás Por cima do carro E a polícia atrás Loucona Então Vou ver se eu faço Um vídeo novo De... Ficando a polícia Do GTA Sandras Vai, mano Ah, não vai dar ré Vai Meu, tá travado Agora tá aqui Só tá... Olha lá, olha lá, olha lá Mano Eu não sei, cara O que os caras do... Os desenvolvedores da Rockstar O que eles quiseram fazer com essa ambulância Porque... Eles colocaram ela Tão louca, mano Tão louca, velho Que, cara Ela sai muito rapidona E... Tá ligado que ambulância Quando ela liga a sirene A galera tem que sair Na vida real No jogo também, né Eu tenho que abrir Pra ambulância passar Eu acho que é por isso Que eles estão ali Liga a sirene e acelera, velho Liga a sirene e acelera Simplesmente Vou tentar Deixar ela chegar Numa cidade aí Ela tá num lugar Bem zoadinho Aqui, mano Lá na cidade Ela sai atropelando Geral, cara Ó, 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 ó Ai, mano Caraca, moleque Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Segue a página Beleza? Que tá aí na descrição A ambulância é muito louca, mano Olha isso, velho Cara, ela não vai mais pra cidade, velho E é isso Gostou? Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Fui Fui E aí